Olá, sou Nildete, estou à frente da Secretaria Municipal de Saúde do município de Sena Madureira do estado do Acre. Venho falar um pouco da adesão que o município fez ao plano intensivo de monitoramento dos idosos e doentes crônicos. Este plano veio contribuir com os serviços de saúde durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Esse plano tem como objetivo de monitorar, de identificar, de rastrear pessoas com suspeita, com sintomas de Covid na sua residência. Assim, os agentes de saúde, juntamente com a equipe de saúde, vão até a residência das pessoas idosas e doentes crônicos para que preventivamente sejam tratadas, monitoradas, acompanhadas pela equipe de saúde. A gente de saúde tem um papel fundamental, pois eles que identificam e rastreiam esses idosos para que a equipe consiga monitorar ele durante todo esse período. Então, é um programa muito importante que o município aderiu e tem dado certo poder estar atendendo os idosos no domicílio sem a necessidade de que eles saiam de casa para ter o atendimento de saúde. Então, eles são identificados e monitorado no seu próprio residência. Um programa muito importante que veio contribuir com o serviço de saúde do município de Sena Madureira.